E aí pessoal, beleza? Meu nome é Claudinei Freitas, se inscreva no canal, dá um joinha, comenta. Hoje vamos trazer aqui o município de Porto Gaúcho, no estado do Mato Grosso, à beira do rio Arinos. Recentemente uma ponte de concreto foi feita aí, bem perto da cidade de Porto Gaúcho, onde está a empresa Probe Madeiras, do nosso amigo Aldair. Muitos anos de experiência aí com madeira de qualidade, angelim pedra, batente, faz porta, segue o vídeo. É madeira de angelim, todas elas secas ao tempo. Aqui é um cedro amazonense, material usado para porta. Também fica aqui até 90 dias em grade, até ele ficar bem escuro. Ali um pouco de angelim. Aqui é a primeira fase do angelim, batente. Ele vem gradeado ao natural, seco ao tempo. E fica aqui, de acordo com o tempo que precisa ficar. Olha aí. Bem gradeadinho. Aí mais um pouquinho do cedro amazonense. Também já com alguns dias na grade. Esperando o processo de secagem. Aqui já é outra fase já, que quando o material seca, a gente empacota. E ele vem para o barracão. Para não ter mais problema de entortar. Que depende da época do ano, ocasiona dele trabalhar mais ou não. Esse é um Tauri. Aqui mais uma madeira seca. Madeira para porta. Angelim. E canelão. Canelão preto. Todo enfardado, guardado, já pronto. Para beneficiar. Aqui é um Tauri. Também pronto para, na hora que entrar o pedido, já fazer. Aí pessoal. Aqui o patente de angelim. Já pronto. Decoa natural. Aqui fica agindo em pedra. Aqui a máquina está enginando as peças. Já está preparando para o embarque. Amarrando. 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 Aqui os valitários. Tudo em agindo em pedra. O patente de agindo em pedra. Aqui já amarrado. Pronto. Pronto para embarcar. Olha aí. Todas em agindo em pedra. Olha que coisa bonita. Aqui os batentes lisos. Sem rebate. E logo vai para o caminhão. Finalizar. E logo vai para o colegão. E logo vai para o caminhão. E logo vai para o caminhão. E logo vai para o caminhão. Ya 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 ya, 불러 널 ya 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 ya